Salve gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Kombiculture. Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Robson e eu falo diariamente sobre Kombi aqui. Se você não gosta de Kombi ainda, é o lugar certo, porque, mano, se inscreve no canal e você vai começar a gostar em breve. Hoje uma Flex Camper, a Kombi Estrela Dalva. Eu acho que vocês vão curtir demais. Se liga aí, fica comigo pra você conhecer os detalhes desse projeto. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu já fiquei sabendo que a senhora que é responsável dessa ideia de ter Kombi, é verdade? Ele quer vender. E a senhora deixa ou não? Eu vim pra comprar, ele fechou comigo já. A senhora quer ver meu carro ali? Pra ver se a senhora gosta? Sejam bem-vindos ao nosso canal, Zequinha e Dalva. Eu queria que vocês contassem pra gente aqui como vocês caíram nessa vida aí de virar Kombi. Foi através de... Foi através de... assistindo o Sales e a Cris, né? E depois, através do Sales nós conhecemos o Tomelin de Santa Catarina. Nesse tempo nós estávamos na Inglaterra. Nós fizemos esse projeto sem conhecer a Kombi, sem conhecer o andamento do projeto. Fizemos a distância. Toda a distância? Toda a distância. Aí nós desenhamos ela, colocamos Kombi Estrela Dalva. Por que Estrela Dalva? Porque a Dalva, minha esposa, né? Foi um presente pra ela. Foi pra ter o alvará do projeto, né? É verdade. Verdade mesmo. E vocês estavam lá, vieram pro Brasil e daí, qual que é a ideia assim? Ah, vocês começaram a gostar de viagem, vocês queriam cair na estrada, morar na Kombi, era só pra se divertir final de semana? O projeto foi feito pra gente viajar, mas ainda nós não conseguimos, porque nós estamos preparando toda a nossa situação, chegamos aí, né? E temos viajado pra Santa Catarina, interior de São Paulo, mas o projeto é viajar mais. Foi um projeto feito em Santa Catarina com o tomelinho, ele que passou pra gente, todos os projetos, né? Nós temos o fogão Venax, duas boca, um forninho. Aham. Temos a geladeira, temos o botijão de gás, né? Pra fogão. Compramos o kit tomelinho de cama, sofá. Ah, aqui ó, sofá, cama, tomelinho. Mesmo kit, gente, que a gente, vocês já estão ligados aí, que a gente tá montando a nossa Kombi, é o mesmo kit lá do tomelinho. Fizemos um rato, é o inox, né? Aham. A gente vai frequentar bastante a beira da praia, né? Aham. Então, fica mais prático pra cuidar. Fizemos essa grade também, que você pode ter um animalzinho, ou mesmo abrir ela pra ter um ar. Nela nós colocamos três caixas d'água, né? Duas caixas d'água limpa e uma de água servida. Qual que é a litragem que você tem? Nós temos duas de 40 e uma de 60. Ficou uma de 40 pra água servida e duas, uma de 60 e uma de 40 pra... 100 litros de água limpa e outra pra descarte. Colocamos também a alavanca runner, que nós gostamos muito. Faz bastante diferença, né? Faz, faz mais diferença gostar. Muito boa. Fizemos uma proteção aqui, pra Dalva colocar os pés pra altura dela e um porta treco, né? A Kombi, esse negócio vale ouro, né? Lugar pra você guardar coisa em qualquer cantinho. A Dalva vai um pouquinho mais baixinho e ficou excelente pra ela, pra proteção dos pés. Ó, eles têm aqui os armadios aéreos. Aqui é o climatizador. E tem aéreo desse lado também, ó. Toda casinha aqui é contornada por imóveis aéreos. Temos pia e temos TV também. Isso aqui é luxo demais, hein, pra combeiro, hein? É, é muito bom. Geladeira. Geladeirinha. Aqui é o porta-pote. 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 Porta-pote 20 litros. Porta e meu banquinho também. Já fizemos uma proteção pra ele, né? E já foi como banco. Sim, sim. Muito bom. Um chuveiro, água fria e quente pro lado de fora, que dá pra gente tomar banho. Você mostra pra gente? Porque eu achei muito legal o lugar que vocês colocaram. Ele serve pra lavar os pés, saindo da praia e pra tomar o banho. E aí, que legal. E aí, a gente põe a barraquinha aqui e o chuveiro. Ah, sim. Vocês têm aqui, ó, gente. Aqui eles colocam a lona no velcro e viram box. Tem privacidade, puxa a mangueirinha aqui da lateral da Kombi e toma banho. E aquecido a gás. Ah, quente ainda. Tem água quente a gás. Eu tô falando que vocês estão muito invocados, viu? Vocês estão muito chiques, hein, Dalva? Tem água quente a gás. E aqui dentro do cockpit, o que a gente tem de legal? Nós temos aqui um volante que é do caminhão Costeleixo, o Volkswagen. Muito bom, muito gostoso. Colocou outro falantinho aqui embaixo. Outro falante, eu ouvi uma musiquinha. Encapeçaria, ó, que fofinho. Esse projeto foi feito com um amigo nosso de Guaramirim, o Tomelim, que é bem conhecido do escondeiro. E o projeto foi todo dele. Eles estavam lá na Inglaterra. Isso. Resolveram iniciar o projeto aqui, ligaram para o Tomelim e ele começou a fazer a correria para vocês. Sim, ele cuidou de toda a parte para nós, que é estofador, que é o pessoal do Móveis, que é o pessoal da elétrica. Tomelim que foi e gerenciou totalmente. Quando vocês chegaram aqui, estava pronta com o carro? Estava pronta. Ele veio buscar aqui, em Jandaia do Sul, levou para Guaramirim, Santa Catarina e retornou com ela pronta para nós. Nós chegamos, ela já estava pronta e entregue para nós. Viagem dos sonhos. Vocês querem fazer Cacombe? Para onde? Para o Nordeste. Ah! Nem pensou muito, viu, Zequinha? É verdade. Esse é o sonho para ir para o Nordeste. Nós temos uma marcada agora para 20 de setembro, né? Que é meu aniversário dia 29 de setembro. Nós estamos indo perto de Botucoranga, em Santa Isabel do Marinheiro. O pessoal está esperando a gente lá. Nós vamos fazer meu aniversário lá. Em novembro, nós estamos estudando aí. Nós temos que... Tem a chance de realizar o sonho, é? Pô, que legal, que legal. Ó, gente. Os aqui que a gente tinha comentado das caixas d'água, né? Aqui na lateral eles têm os bocais aqui, potásio e tal. Tem um acabamento de alumínio. E outra coisa que eu achei muito legal, é esse tom de azul. Lembra muito a cor da Last Edition. A última que saiu. Que vale uma fortuna essa Last Edition. E, gente, ficou demais essa cor. Ficou da hora. Zequinha, falando aqui da parte elétrica de vocês agora. Vocês têm a placa solar ali. Qual que é a autonomia elétrica que vocês têm? O que vocês têm de equipamento? Nós temos duas placas solar de 150. Nós temos duas baterias também, a 150 e 5. E temos também o cabo, né? Com transformador para 220, que praticamente a gente não usa. Só as baterias, as placas são suficientes. São muito boas e difícil mesmo. Tem o esquema usina lá, você tem, né? O carregador também. Sim, temos. Ficamente, né? Coloca na tomada e... Coloca no 220, funciona normalmente. O pneu, o step, ele é colocado interno. Mas para você ter um espaço maior que na conde, você tem que aproveitar todos os espaços. Nós fizemos essa... É muito prático e o espaço dele sobra para você fazer armário. Achou aí e já era aqui. Depois você pode meter um cadeadinho, alguma coisa por segurança, né? Já era. Tem que colocar o cadeado. Gente, Zequinha, uma dica para nós aqui. Que é esse negócio aqui embaixo, aqui da mola. Que é o kit molão. Que ele colocou e faz diferença, Zequinha? Faz uma diferença muito grande. E muito bom para a estrada, para a estabilidade, buraco. Eu gostei muito, é fantástico. Eu ouvi falar que pode pular quebra-mola daí. Inclusive nós pulamos um. Não fez nada. Olha, muito bom esse kit molão. Vale investimento, né? É investimento. Tem o kit molão dianteiro e o kit molão traseiro. É uma coisa que eu aconselho a todos os combeiros. Gente, muito obrigado por vocês contarem um pouquinho da história, da trajetória, do projeto de vocês. Parabéns pelo carro. E muita viagem para o Nordeste, principalmente, né? É verdade. Caso algum amigo estiver fazendo alguma Kombi, algum projeto, precisar de uma ideia, precisar olhar o nosso carro, estamos à disposição. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta aqui para eu saber o que vocês acharam desse projeto, o que vocês fariam diferente, o que vocês mais gostaram. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. A sua inscrição ajuda demais o nosso trabalho por aqui. E é isso. Eu logo, logo volto aí com mais notícias sobre Kombi, mais projetos. Enfim, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.